Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje vou fazer para vocês uma receita simples e rápida. Um estrogonofe de frango. Eu não uso óleo, uso banha de porco. Como vocês podem ver, a banha já está aquecida. Aí eu vou acrescentar cebola, pimenta de cheiro, pimenta ardida e pimentão. Aqui está. Gosto muito. Vou deixar ela dar uma leve dourada. Ah Maria, mas você está fazendo um estrogonofe na panela de pressão. Por quê? Então, como eu sempre faço almoço, com pressa, assim, às vezes, eu coloco na panela de pressão justamente porque eu deixo o frango 5 minutinhos na pressão depois de eu refogar. E aí, anda bem mais rápido. Como vocês podem ver, não economizo nos temperos. Gosto muito de cebola, pimentão, pimentão também cultivado no meu quintal, a pimenta ardida e a pimenta de cheiro. Esse tempero aqui é o mesmo que fiz. Aqui só leva alho, pimenta ardida, pimenta de cheiro e um pouco de manjericão. Outro tempero que eu uso muito é o colorau. Muitas pessoas têm esse como corante. Eu não consigo fazer nenhuma carne cozida sem usar o colorau, gente. Isso aqui é tradição de família. Como eu sou do nosso menino, então a minha mãe criou a gente fazendo comida sempre com colorau. Agora eu vou acrescentar o peito de frango. Aqui tem um quilo de peito de frango. Olha, picadinho já. Acrescentei o peito de frango, já está mexendo. Para que ele recolhe e dá aquela leve fritada para que não fique excesso de água. Para ficar mais saboroso e estrogonofe. Então, gente, como vocês podem observar, já mexi o frango. Vou tampar e deixar fritar. Às vezes vou estar mexendo para que não grude. Então, meus amores, eu dei uma pequena pausa e agora retornei. Para mostrar para vocês o tanto de água que sai desse frango. Olha só. Eu acho necessário deixar essa água secar naturalmente. para que eu possa estar fritando o frango. Eu não acho adequado eu cozinhar o frango nessa água, pois eu acho que não vai ficar um sabor legal. Então, eu vou deixar essa água secar para que eu possa fritar o frango. Então, meus amores, como vocês podem observar, aquela água secou toda, o frango já está frito. Olha, está dando uma leve agarradinha aqui. Olha. Secou tudo. Aí, eu vou estar pingando um pouco de água para que solte aquela rapinha. Aí, você pode estar mexendo para que solte. Olha só. Eu nunca coloco para cozinhar com aquela rapa fixada na panela, pois pode estar queimando. Agora, eu vou acrescentar água para o cozimento. Não é muita água. Um copo americano. Mexe novamente. Vou tampar a panela e colocar cinco minutinhos de pressão. Aqui está a panela fechada. Em alguns minutinhos, vai pegar a pressão. Daí, eu deixo cinco minutos e desligo o fogo. Então, meus amores, já se passaram cinco minutinhos. Olha. Secou toda a água. E o frango está cozido. Pronto para acrescentar o creme de leite e o milho. Aqui, eu estou usando uma caixinha de milho. Uma caixinha de creme de leite. Da sua preferência. Vou estar mexendo. Aí, friga seu critério. Se você gostaria de acrescentar mais milho, mais creme de leite. Entendeu? Mas, eu gosto um pouco mais seco, dessa forma. Não gosto dele muito ralo. Pode observar que você vai mexendo e ele vai apresentar mais água. Vou deixar ferver mais uns três minutinhos e já vai estar pronto. Então, meus amores. Aqui está o estrogonofe. Está pronto. De acompanhamento, um arroz branco. Batata palha. Um prato que já está montado. Com uma leve salada. E esse vai ser o nosso almoço de hoje. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários a sua pergunta.